Música 15 comunidades foram reconhecidas como remanescentes de comunidades quilombolas pela Fundação Cultural Palmares. Comunidades quilombolas são grupos étnicos constituídos principalmente pela população negra rural ou urbana. Atualmente há no Brasil mais de 2.600 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E 217 têm a titulação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. De Brasília, Leandro Alarcon. Música 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 Música